Se Deus quiser, há de brilhar, de nova crua sobre as suas armas Que não é o seu padre e a sua, você é o mar Que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua Que não é o seu padre e a sua, você é o meu padre e a sua É pido um descanso de sacrificio, para a alma, todo o que é essa E nos nossos corações, um novo profício, da história deste gairo escreveu É o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua É o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua, que não é o seu padre e a sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.